Um novo edital do programa Ecoforte seleciona projetos agroecológicos para a Amazônia. Vão ser destinados 6 milhões de reais para apoiar a formação de empreendimentos coletivos e qualificar o comércio e a produção extrativista no bioma. Cada projeto pode receber até 450 mil reais. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. As propostas devem ser enviadas até o dia 18 de novembro. Mais informações e o edital completo você encontra na página da Fundação Banco do Brasil na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto